O Porto de São Francisco do Sul, no norte do estado, está autorizado a iniciar os estudos para arrendamento do Terminal Graneleiro. A expectativa é que a capacidade de armazenagem de grãos aumente com a participação da iniciativa privada. Essa é apenas uma das melhorias previstas para este ano. O Terminal Graneleiro ocupa uma área equivalente a quatro campos de futebol. O Terminal, localizado dentro do complexo portuário, é formado por dois grandes armazéns, a partir dos quais os grãos são transportados até os navios. Até 2019, o espaço era administrado pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. Depois disso, a autoridade portuária assumiu sua administração. Com a autorização para o arrendamento, a expectativa é atrair investimentos privados para aumentar a capacidade de armazenagem, além de oferecer maior agilidade e rapidez na movimentação de cargas. Os investimentos devem chegar a 60 milhões de reais, como explica o presidente do Porto. Nós temos projetado também para que, até o final do ano, façamos a licitação do Terminal Graneleiro, que é uma área vocacionada para armazenagem de soja e de milho, com investimentos privados, que vão dar uma nova visão aqui, uma nova dimensão para a movimentação de granel aqui, com investimentos substanciais, tanto na armazenagem, quanto na própria operação da carga de milho e de soja, buscando sempre mais eficiência, uma movimentação mais rápida e mais barata para todos os usuários. Com mais estrutura de armazenagem, o Porto foca em melhorias na infraestrutura logística para receber uma quantidade maior de caminhões. Um dos investimentos será feito aqui. Serão criados três novos gates. As duas áreas, que são utilizadas atualmente para o acesso, servirão no futuro para a saída do complexo. Atualmente, a gente possui dois gates, na qual a gente tem uma movimentação diária em torno de 500 a 600 caminhões, somando em torno de 1.200 movimentos, somando com entrada e saída. E aí vão ser criados novos gates? Sim, serão três novos gates, chegando a um movimento diário no Porto de 1.900 movimentos, somando entrada e saída. Na área interna do Porto, serão feitas melhorias no pavimento asfáltico, que tem um fluxo constante de cargas pesadas. Apesar de nós termos um pavimento considerado bom, é importante esses ajustes em alguns pontos específicos da recuperação do asfalto do pavimento. E principalmente a questão da sinalização viária, ela garante a questão da segurança nas operações portuárias, mas além da segurança e também organização no armazenamento, da operação como um todo, ela também traz uma segurança a todos os pedestres, pessoas que circulam aqui dentro. Nós temos também uma movimentação muito grande de pessoas dentro do Porto. Então todas essas obras de sinalização viária, principalmente, elas visam essa questão, garantir a segurança nas operações, como também garantir a segurança das pessoas que circulam por aqui, ou seja, dando uma segurança a todo mundo que trabalha aqui dentro da área portuária. Além do novo acesso e do asfalto, em breve o porto terá mais um lugar para atracar embarcações. De 2020 para 2021, a movimentação de navios no Porto de São Francisco do Sul cresceu, passou de 34 para 38 embarcações por mês. Teve períodos no ano que houve até congestionamento de navios devido à grande demanda. A criação de mais um berço de atracação vem para acabar com esse problema e também diminuir o tempo de espera desses gigantes. O chamado Berço 401 ficará nesse espaço. O Berço 401 é um projeto do Porto de São Francisco do Sul para atender o segmento granel sólido de exportação, basicamente soja e milho. E esse berço já conta com um pré-projeto de engenharia, já conta com um termo de referência emitido pelo IBAMA para o licenciamento desse projeto. E o que o Porto busca na realidade é colocar esse projeto do Berço 401 para arrendamento. Então, acreditamos que ainda no ano em curso, esse processo deva ser deflagrado, colocando para o mercado esse berço para arrendamento. Para a gente entender, ele ficaria mais ou menos nessa área. Isso, alinhado aqui em 90 graus com o Berço 101. Além disso, a retirada de uma grande rocha para receber navios maiores, obra chamada de derrocagem, também está prevista para acontecer. Mudanças que vão permitir expandir ainda mais os negócios, tanto no mercado nacional quanto internacional. Tendo volume de derrocagem, que hoje impacta de forma muito significativa, na plena capacidade dos navios granuleiros, então a ideia é que a gente retire um ponto de rocha que tem no meio desse berço, de 370 metros cúbicos, mas que terá um impacto bastante significativo para o mercado do segmento granel, porque vai oferecer uma maior capacidade de carga para os navios. Essa obra, de momento, está em fase de licenciamento junto à Ibama, e assim que licenciada, a autoridade portuária quer implementar essa obra, porque é uma obra que está sendo solicitada pelo mercado há muito tempo, e nós entendemos que é factível ainda em 2022, 23, materializarmos essa obra, retirarmos essa rocha, que tem impactado de forma muito negativa o atendimento do sedimento de navios granuleiros. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.